Minha mãe acabou de mandar mensagem pra mim ir lá na casa dela, buscar uma sopinha bem boa que meu padrasto fez. Que tentação, né? Não tem como não ir. Então, eu amo aquela sopa. Então, eu vou lá, vou ver se o Arthur quer ir também. Já que eu vou comer lá, vou levar um suquinho pra gente tomar. Pelo menos isso, né? Mas eu, às vezes, eu ajudo a minha mãe. Quando eu posso, eu ajudo ela sempre. Enquanto eu estava em casa, eu estava ouvindo um louvor. Um louvor que se chama Eu Navegarei. Eu amo esse louvor. Pra mim, assim, ele é o melhor louvor que existe. Que fala do Espírito Santo. E eu vou falar pra você. Eu sinto muita falta de buscar Deus, sabe? Eu sinto muita falta de ficar jejuando. Ficar louvando. Viver uma vida de santidade. Eu sinto muita falta. Muita, 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 muita falta. Nada pode preencher como a presença de Deus. Gente, é incrível isso. E é incrível. A experiência, assim, se você um dia já teve experiência com Deus. Se um dia você já buscou e você se afasta, como eu me afastei, você não, não adianta nada. Te preenche a não ser o próprio Deus, assim. É impressionante. Impressionante. Tô chegando aqui na minha mãe agora. Trouxe um potinho de sorvete. Porque eu vou pegar uma sopinha pra levar pro Arthur. Que tá friozinho. Ele ficou em casa. Tô chegando aqui na minha mãe agora. Pra comer a sopinha que meu padrasto fez pra gente. Olha quem tá aqui. Acuando. Oi, essa. Oi. Dá oi pra mim. Eu tô carente. Eu tô carente. Oi. Olha só que delícia a sopa que meu padrasto fez. Canjinha de galinha. Eu amo canjinha de galinha. É deliciosa essa sopinha dele. Qualquer dia eu vou pedir pra ele ensinar a gente aqui no canal. Cheguei da casa da minha mãe agora. Estava muito boa a sopa. E aproveitei pra deitar no colo da minha mãe e ganhar um cafuné. E cheguei a dormir no colo da minha mãe. Agora vim pra casa. Eu vou me preparar pra dormir. Tô com soninho. Amanhã é um novo dia. Bom dia. Já é um novo dia. Vamos pegar a estrada pra ir para o interior. E só que antes eu tenho que passar no estacionamento onde eu fazia o meu curso de DJ. Que sem querer uma amiga minha que lavou o carro naquele dia esqueceu um tapete dentro do carro. Então eu tenho que levar o tapete pra ela. Que ela se enganou. Ela achou que era meu e na verdade era de outra pessoa. Então antes de pegar a estrada eu vou passar lá. E aí depois sim. Depois eu vou pegar a estrada. Já encomendei também uma marmitinha de uma amiga minha lá. Arroio do Meio. A Sabrina. E agora vamos mudar um pouquinho a nossa rotina. E nos organizar pra ficar um pouco no interior. Um pouco aqui em Porto Alegre. Já estamos no carro. O Arthurzinho tá aqui. Dá boa, filho? O dia tá muito bonito, mas tá bem friozinho. Então agora é pegar a estrada. Quase duas horas de viagem. Paramos para abastecer. No débito, crédito. No débito. E agora vamos terminar de pagar e pegar a estrada. O Arthur morrendo de coceira na tatuagem dele. Parei na estrada pra gente tomar um cafezinho. E aqui é bem bom de comer. Vamos comer. Tô com fominha. Um monte de opção de coisa boa pra comer. Extensa opções. Vamos comer agora. Escolhi um pastel e um neston. E o Arthur vai comer um sanduíche, um pastel e um... Como é que é o nome? Pão de queijo. E coca-cola. Satisfeita. Alimentada. Agora posso voltar a dirigir. Eu não tinha tomado café da manhã. Então pegar a estrada de barriga vazia não dá, né? Mas agora estou já devidamente alimentada. E já posso continuar o nosso trajeto. Chegamos em Arroio do Meio. Vamos dar uma descansadinha um pouco. E vamos para o salão de beleza. Uma e meia ali a gente abre. Fecha no horário do almoço. Então retornamos a partir das 13h30. Então mulheres do Vale do Taquari. Homens do Vale do Taquari. Voltamos. Estamos aqui pra trabalhar. Liguei a câmera sem falar nada. Estou fazendo uma hidratação. O Carolzinha tá fazendo. Porque meu cabelo tá precisando urgentemente de uma hidratação. Estou fazendo uma hidratação. Estou devidamente hidratada. Fiz uma hidratação no meu cabelo. Preciso de várias hidratações. Porque o meu cabelo tá terrível. Então vou fazer aos poucos uma reconstrução nele. Arturzinho já trabalhou bastante. Tá ali sentadinho agora descansando. Depois do meu cabelinho hidratado. Estou tomando um chimarrãozinho aqui com a Carol. Linda. E se você gosta de mim deixa um coraçãozinho. Curte, comenta, compartilha. E ativa o sininho pra receber notificação toda vez que eu postar o vídeo. E a leitura eu faço no próximo vídeo. Leitura do nosso livro, tá bom? Combinado? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.